O modelo de negócio de venda de energia solar por assinatura pode estar ameaçado. Olha aqui a notícia que saiu no Globo. A Nel vai fiscalizar empresas que vendem planos de energia solar por assinatura. Olha aqui embaixo. TCU e a agência vêm irregularidades no modelo de negócio que garante subsídio na conta de luz dos assinantes. É uma matéria, vou deixar aí depois o link para você ler a matéria inteira. E com isso, pode colocar em risco todo esse modelo de negócio de energia solar por assinatura. Por quê? Porque eles, segundo a matéria, encontraram algumas irregularidades. Porém, gente, esse modelo de negócio que é assinatura de energia solar simplesmente está dentro da Lei 14.300, através de associações e cooperativas e consórcios, enfim. Como funciona? Eles vendem os planos e as pessoas pagam um valor menor do que comprar da própria companhia elétrica. E daí funciona todo esse negócio. Esse negócio é tão lucrativo que ano passado movimentou 1,8 bilhões de reais. só no ano passado, né? E esse ano que está tendo mais pessoas aderindo a esse modelo de negócio, a arrecadação vai ser muito maior. É um super negócio. As pessoas estão construindo usinas para montar associações cooperativas e vender plano de energia solar por assinatura. E aonde pode ser a irregularidade que o TCU, Tribunal de Contas da União, está enxergando aí essas irregularidades? Por quê? O modelo de negócio está enquadrado dentro da Lei 14.300, através de associações e cooperativas. Porém, o grande detalhe aí, o pulo do gato, é que a associação ou uma cooperativa, ela não visa lucros financeiros. Então, existe o pulo do gato, onde você consegue transferir o dinheiro da associação para uma outra empresa que presta serviço para a associação. Então, é nesse lance aí da prestação de serviço é que está o pulo do gato, que eles estão enxergando irregularidade como a possível venda de energia. Então, eles vão elaborar um plano para poder fazer uma fiscalização mais aprofundada, porque eles entendem que nisso tem irregularidade. O modelo de negócio de energia solar por assinatura, ele se enquadra dentro das associações, cooperativas, consórcios. Então, está dentro da 14.300, está ok. Mas o dinheiro que arrecada, ele vai para o bolso de alguém. Alguém está se beneficiando, porque alguma associação, por exemplo, é um grupo de pessoas que estão próximas, que querem usufruir do benefício da energia solar e montam uma usina em conjunto e depois divide os créditos. Não visa lucro com esse negócio. Mas quando você sai por aí vendendo planos, há nitidamente uma intenção de ter lucros. E aí, esse pulo do gato que eles estão entendendo como irregularidade. Então, assim, eu não sei como que eles vão resolver isso, mas acredito que vai haver alguma solução para que eles consigam estar dentro do que a lei pede das associações e das cooperativas, enfim, eles vão conseguir resolver isso. Porque quando é uma cooperativa, o dinheiro é dividido em partes iguais para todos os cooperados, quando é o caso de algo que entra dinheiro. Mas como se trata de energia elétrica, aí divide a energia elétrica ali em partes para os cooperativados. Então, isso representa um risco para esse modelo de negócio. Porque como é que o dinheiro vai sair da cooperativa, da associação, para entrar no bolso dos empreendedores. Então, vão ter que se descobrir aí uma solução para isso para continuar dentro da legalidade. Então, isso realmente representa um risco para esse modelo de negócio. E aí vem a pergunta, e os aluguéis de usinas? O aluguel de usina é uma outra coisa que não necessariamente está relacionado com esse modelo de negócio de energia solar por assinatura. Eu sempre indico para as pessoas, inclusive no nosso treinamento aluguel de usinas, o modelo mais seguro é você alugar a usina sobre medida direto para o consumidor final, de preferência fazendo a instalação dos equipamentos junto à carga, para que você tenha um resultado bem melhor do que fazer acesso remoto, acesso compartilhado. Então, assim, o modelo mais seguro, que dificilmente não vai ter segurança jurídica. Porque a assinatura de energia solar, isso realmente não tem muita segurança jurídica. Existem esses pontos que eles entendem como irregular. E isso traz uma certa ameaça. Agora, você que trabalha com aluguel de usina na maneira que eu explico aqui no nosso canal e ensino todo o passo a passo no nosso curso, não tem insegurança. Ele é um modelo de negócio muito seguro porque você vai fazer o aluguel dos equipamentos lá para o cliente sob medida. Alugar diretamente para o mercado, alugar diretamente para o colégio, alugar diretamente para grandes consumidores ali do grupo B de preferência. De preferência, grupo B. Pequenas usinas, médias usinas. E isso vai te trazer muito retorno financeiro com total segurança, não estando ali, não havendo essa irregularidade que eles entendem nesse outro modelo de negócio. Então, aluguel de usina não está relacionado necessariamente com esse modelo de negócio que para mim é muito inseguro, que é a energia solar por assinatura. Está aí na descrição o link de toda a matéria para você acompanhar, ler e entender o porquê. E também vou deixar o link para você que quer aprender esse modelo de negócio seguro de aluguel de usinas. Vou deixar o link aí com um cupom bem legal para vocês. Deixa também o seu comentário, o que você acha, você acha que é só pressão, que não vai continuar normal ou que isso é uma ameaça mesmo. Quero ouvir sua opinião. O que você acha que é uma ameaça mesmo?